Vivi e vivo o lado de ginasta, seguir adiante e tentar passar um pouco do conhecimento que eu tenho para as futuras gerações que vêm aí representar nosso estado. Meu nome é Larissa Barata, tenho 24 anos, estudante de educação física e atleta de ginástica-ritmica. Entrei na ginástica porque assisti uma apresentação e achei muito bonito. Me apaixonei na hora que eu vi pela ginástica, pedi para minha mãe me colocar e já acabei entrando na equipe da escola onde eu estudava, onde eu fui dando os primeiros passos à ginástica. Nesse ano eu já fui campeã sagipana no final do ano, na época era dividida em duas etapas e eu já fui campeã sagipana. A partir disso, no outro ano eu competi no brasileiro, fui vice e no outro ano eu fui campeã brasileira e daí foram seis anos sendo campeã consecutivamente. Eu sou campeã do campeonato sul-americano, quarto lugar geral no Pan-Americano de Santo Domingo, 2003 e eu sou a primeira mulher sagipana a ser finalista na Olimpíada, que foi em Atenas, 2004. Eu tive um ano de patrocínio do Banese e para mim foi fundamental esse ano de patrocínio porque foi o meu primeiro patrocínio grande realmente, que investiu em mim e com esse patrocínio eu consegui viajar para fora do país, para campeonatos que eu não poderia ter ido antes do patrocínio. Pude treinar fora do país também, na Bulgária, fazer outros estágios para poder me aprimorar dentro do esporte. Graças ao Banese, o meu início na ginástica foi muito bom porque consegui conquistar todos os meus objetivos, os meus resultados e pude chegar numa Olimpíada, que é o máximo que um atleta pode conseguir e eu consegui. Levar o nome com certeza de Sergipe para fora, do nosso estado e do mundo, para o mundo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto